Música Está começando mais uma edição do Rio Grande Rural. Nessa semana você vai ver os seguintes assuntos. No Norte Gaúcho, um trabalho está estimulando a permanência do jovem no meio rural com renda e qualidade de vida. Uma família inaugura uma agroindústria de frango depois de 14 anos de trabalho na área. No quadro Janela Rural, palha de arroz melhora a fertilidade do solo. Os cuidados com o manejo da NOSPECAM. 20ª abertura estadual da colheita dos citros é realizada em Monte Negro. E os grupos de mulheres do município se reúnem para produzir receitas à base de citros. E nos ensinam a fazer uma receita de cueca virada de laranja. Tudo isso no Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Ações que valorizam a agricultura familiar. A produção de alimentos e a vida no meio rural estão atraindo a atenção de jovens estudantes no Norte Gaúcho. Vamos conhecer mais sobre um trabalho que visa estimular a permanência do jovem no campo, vivendo com renda e qualidade de vida. Aproximar jovens alunos com as práticas de manejo agrícola, reforçando o contato com o meio rural. Essa é a proposta do trabalho intitulado Hortas Pedagógicas, realizado em Liberato Salzano, com escolas que recebem alunos do meio rural. E visa incentivar a produção e diversificação de produtos da agricultura familiar e o consumo de alimentos mais saudáveis. Um exemplo desse trabalho está sendo realizado na Escola Henrique Dias, local onde foi desenvolvido um modelo diferente de horta, inspirado no PAES, Produção Agroecológica Integrada Sustentável. O projeto da Escola Henrique Dias é um projeto que já vem há dois anos sendo desenvolvido. Foi uma proposta que a Imater trouxe para o município, assim como trabalha com as escolas de educação no campo, tornar uma escola do município também representativa na questão da educação no campo. Essa escola trabalha com vários alunos do meio rural e o projeto vem para auxiliar, disseminar ideias, orientações, informações sobre o plantio, a colheita, o consumo dos produtos da agricultura familiar. Esse projeto, além da alimentação da escola, ele também ajuda na alimentação das outras escolas do município. Então, ele produz aqui para todas as escolas municipais. Eles vendem o excedente aqui mesmo, na escola. As pessoas da cidade, como é próximo da cidade, as pessoas vêm comprar os seus produtos aqui. E também a escola está participando da Feira da Agricultura Familiar, com a venda semanal dos seus produtos de horta e grangeiro na feira. Então, são todos produtos orgânicos, produtos muito bem aceitos. E esse dinheirinho que a escola faz com essa venda, além do ensino econômico para os alunos aprenderem a fazer a parte da comercialização também dos seus produtos, esse dinheirinho então fica para a escola para comprar equipamentos, para comprar materiais, para comprar coisas para o uso do dia a dia aqui da escola. Para desenvolver esse trabalho, houve envolvimento de todos. A participação ativa dos alunos, a orientação dos professores e a supervisão da direção das escolas, que desde o início compreenderam a importância e os benefícios desse projeto, tanto para a vida acadêmica dos estudantes, quanto para a valorização da vida no meio rural. Como sendo uma escola do campo, a gente busca a parceria com a EMATER para realizar esse trabalho. Sendo que a EMATER, ela dá um incentivo, a base, o fortalecimento para o andamento de nosso projeto. Na nossa escola, a gente desenvolve essas atividades em companhia com todos os professores, alunos, funcionários e a comunidade em geral. Quando a gente precisa, os pais também colaboram e é feito várias atividades, sendo que é na horta, no pomar, nós temos a mandala, que são de remédios naturais e também temos o plantio de milho, feijão, arroz, mandioca. Isso é feito todas as terças-feiras, a gente tira um tempo para vir com os alunos, para incentivar a permanência deles no campo. Pois a gente sabe que a escola do campo não é um tipo diferente de escola, mas é uma escola que valoriza os saberes do campo, aonde os nossos alunos estão inseridos, para incentivar e fazer com que esses alunos sintam o interesse e o amor pela terra do campo. A forma de aplicação do projeto despertou o interesse dos alunos, que além de adquirir novos conhecimentos, puderam aplicar na prática os ensinamentos recebidos. Eu participo do projeto Paz, aqui da nossa escola, que a gente do sétimo ano estuda no conteúdo de ciências, as plantas, e a gente acaba fazendo aqui fora a prática de várias coisas, a gente acaba levando para casa e aprendendo na escola cada vez mais. práticas que às vezes a gente não poderia aprender em casa, a gente aprende na escola e acaba reproduzindo em casa o que a gente aprende aqui. Aqui no nosso projeto, aqui embaixo, na nossa horta, também tem a mata ciliar, que os alunos do sétimo ano estão construindo aos poucos. E a gente é muito importante ter esse projeto na escola para a gente poder aprender. O projeto Hortas Pedagógicas foi criado pela EMATER, contando com o apoio da Prefeitura de Liberato Salzano e das escolas municipais. Esse trabalho faz parte das ações realizadas pela EMATER em toda a região. Dentro da campanha Produza Seu Alimento e Colha Saúde, que tem o objetivo de estimular a produção de alimentos para subsistência, promovendo a segurança e soberania alimentar e buscando influenciar na melhoria dos hábitos alimentares e na qualidade de vida. Em Liberato Salzano, a união de esforços das diversas entidades foi responsável pelo sucesso do projeto. O município conseguiu um recurso para construir uma escola do campo e nós sentimos muito essa necessidade, principalmente conhecendo o nosso município, que 80% da nossa população vive na agricultura familiar com uma diversificação muito grande de cultura. Nós entendemos que para nós poder incentivar, para nós poder fazer políticas públicas ligadas à agricultura familiar, para nós entendermos melhor a vontade dos nossos pequenos agricultores hoje, tanto na tecnologia como também nossos futuros agricultores, que partem das escolas para seus familiares e suas propriedades, é necessário que o município, em parceria, em conjunto com todas as entidades importantes, EMATER, Secretaria da Agricultura, Associação dos Anticultores, Legados à Agricultura, nós possamos mostrar ao vivo ou até criar alguma coisa na prática que vem na autossustentabilidade da pequena propriedade. Então, eu posso te dizer que é um grande exemplo a ser seguido para todas as escolas do nosso município e em especial para a nossa comunidade salzanense que tem como usufruir dessa experiência ativamente, todos os dias, como experiência inovadora, mas também como na prática, nas suas propriedades no interior do município, onde temos uma agricultura familiar forte, sadia e responsável, acima de tudo, com o meio ambiente e com a qualidade de vida. Em Canguçu, uma família inaugurou uma agroindústria de frango depois de 14 anos de trabalho na área. Confira na reportagem de Vitória Salomão. O que me motivou muito também a levar para esse lado de legalizar e tudo é porque eu tinha, tinha não, eu tenho uma freguesia muito grande, muito boa aqui dentro de Canguçu. Então, isso aí me motiva, né? E a aceitação do produto está sendo muito boa, né? O que a gente produz está se vendendo. Para a comemoração da conquista do selo de agroindústria e inauguração do espaço, a família Bredemota abriu as portas à comunidade para mostrar a estrutura do lugar e os planos de produção. Na propriedade familiar, na Lagoa dos Pereira, em Canguçu, o casal de produtores trabalha desde 1995 com criação de aves coloniais. Eles são mais um caso de minifúndio no município. E a transformação em agroindústria, como explica o prefeito, é um passo importante. O município de Canguçu, ele tem por característica o minifúndio, o trabalho com a agricultura familiar. Uma grande dificuldade que a gente tem nesse setor é agregar valor ao produto. A gente produz, a gente tem aptidão por produzir, mas a gente tem dificuldade para chegar lá, o nosso produto, na mesa do consumidor. Então, quando a gente tem iniciativas como essa, da parceria da EMATER, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agrário do município e também a família envolvida aqui, o Andrei e a sua família, ele tem essa predisposição de investir nesse processo, a gente tem um ganho muito grande, porque essa família, esse abatedouro vai conseguir agregar valor ao seu produto. Ele vai entregar lá na glândula do mercado para o consumidor fazer a compra. Então, a gente está fazendo com que o agricultor possa fazer o processo completo da sua produção até a entrega na mesa do agricultor. Então, é um avanço muito grande, com certeza, mais essa agroindústria aqui no município de Canguçu. Arroz em casca, saco de 50 quilos, R$ 44,13, aumento de 0,66%. Feijão, saco de 60 quilos, R$ 156,67, aumento de 0,13%. Milho, saco de 60 quilos, R$ 30,08, aumento de 0,43%. Soja, saco de 60 quilos, R$ 70,85, aumento de 2,06%. Sorgo granífero, saco de 60 quilos, R$ 24,40, queda de 0,69%. Trigo, 60 quilos, R$ 40,35, também queda de 0,42%. Depois do intervalo, no quadro Janela Rural, palha de arroz melhora a fertilidade do solo. A gente já volta! Música Música